Sozinha no meu quarto Fumando meu cigarro Eu vou tocando o barco em paz De noite eu faço um som Alá, João e Tom De dia eu ando só por aí Sem amor, sem você, sem ninguém Você me liga de Paris Contando novidades, miss E eu aqui sozinha E eu aqui na minha e você Amor de todo o meu você Que logo entardeceu Você e eu Sozinha no meu quarto Fumando meu cigarro Eu vou tocando o barco em paz De noite eu faço um som Alá, João e Tom De dia Eu ando só por aí Sem amor, sem você, sem ninguém Você me liga de Paris Contando novidades, miss E eu aqui sozinha E eu aqui na minha E você Amor de todo o meu você Que cedo entardeceu Você e eu Você e eu